Música Nós mineiras somos conhecidos em todo o Brasil pela nossa elegância e o nosso jeito de vestir. Já aqui em BH, achar aquela roupa que tanto sonhamos, às vezes se torna uma verdadeira gincana. Afinal, não são todas as marcas que nós encontramos por aqui. Pra nossa felicidade, existem os brechós, que fazem este trabalho de garimpar roupas exclusivas e raras que nunca saem de moda. Hoje eu vou apresentar pra vocês o brechó Doroteia. Confere aí! Estou aqui no brechó Doroteia, onde você encontra um acervo de roupas vintage, super bacana pra quem curte garimpar peças do tempo da vovó. Tudo com muito estilo e o melhor, pensando na sustentabilidade. Eu estou aqui com a Amanda, que é proprietária do brechó Doroteia. E Amanda, quanto tempo você tem o brechó? A Doroteia já existe há três anos, né? O nosso foco são peças vintage, multimarcas e o design. O vintage, que são peças originais de época, as multimarcas, que são as contemporâneas, as atuais. E o design, que são novos designers de Minas e também do Brasil, que a gente revende. Amanda, a sustentabilidade é um tema bem atual, né? Como que o brechó se encaixa nisso? O brechó é visto atualmente como a plataforma principal, porque a gente não usa dos recursos naturais. A gente reutiliza as peças, ao invés de serem descartadas, ou você comprar uma peça nova que vai reutilizar esses recursos naturais. No brechó, você adquire uma peça que já foi fabricada, que já foi confeccionada. Sendo assim, a pessoa acaba adquirindo uma peça que não vai ter impacto ambiental. O que é a moda vintage? O termo vintage vem do vinho, né? São as safras que são muito boas. O vintage, dentro da moda, dentro do estilo, ele é tido como peças que têm mais de 20 anos e são peças exclusivas, exatamente por não serem feitas preta portê, né? Em grande escala. É uma peça única, em geral, foi fabricada na alfataria, né? Feita à mão. Então, ela tem essa exclusividade. Você vai ao brechó e você vai adquirir uma peça única, que só você vai ter. Como você faz esse paralelo da moda vintage com a atualidade? O vintage, ele remete a tempos antigos, né? Assim, a uma moda mais... que tenha pelo menos 20 anos atrás. O vintage, atualmente, já é a década de 90. Em geral, as peças são mais elaboradas, os tecidos naturais. Então, você tem uma peça que é exclusiva, que é uma peça que ninguém tem. Amanda, eu sei que você participou do Fórum de Brechós e tem muita experiência na área. Então, qual é a dica que você deixa para aquelas pessoas que têm receio de adquirir peças usadas e até mesmo para aqueles que gostariam de ter o seu próprio brechó? É uma pergunta muito interessante, porque cada vez mais a gente percebe que as pessoas têm perdido esse receio, né? Que é um receio cultural mesmo. Depois que você vai a um brechó, que tem toda essa formulação, né? De uma peça que ela passou por uma sepsia, que ela foi lavada, e você vai olhar e vai falar Gente, parece praticamente nova. Você se torna um consumidor mesmo, assíduo. Porque esse senso comum que a peça, de alguma forma, está ali amontoada, empoeirada, ele cai por terra. Porque você realmente percebe que vale muito a pena o custo-benefício, você não trabalhar com tendência. Porque pelo fato de você não trabalhar com tendência, você vai avante ao seu estilo. Se você tem um estilo roqueiro, rocker, você vai adquirir uma peça que tenha a ver com você, e não essa tendência do mercado, né? E para as pessoas que querem abrir o brechó, primeiramente tem que realmente amar o que faz. É você saber que você tem que estudar, que não é só colocar uma peça só por colocá-la. Não, tem todo um histórico, você saber o porquê daquela peça. Por exemplo, agora que a gente vê que está super na atualidade, década de 70, né? Você entender o porquê que aquela peça ali, ela é setentinha. É um comércio que está em relevância, né? E as pessoas têm pensado em, cada vez mais, de forma engajada na compra sustentável. Amanda, e para o pessoal que ficou curioso e quer conhecer o brechó Doroteia, aonde que fica? Nós estamos aqui localizados na Avenida Getúlio Vargas, 1195, na Savassi. O telefone é 3261-1505. Sejam todos bem-vindos, aguardamos vocês por esse universo maravilhoso dos brechós. Vocês adorarão. Amanda, muito obrigada e pode ter certeza que eu já virei fã. Transcrição e Legendas Pedro Negri